Sua comissão extra. Você conseguiu, Raiza. Obrigada. O Miguel é um homem fraco. Eu imagino o sofrimento da mulher dele quando viu ele naquele estado. O Otávio levou ele quase à força. Me diz, o que você tem a ver com essas pessoas? Você sabe que, antes de eu encontrar o meu pai, eu estava pelo mundo desamparada. Tentando fazer com que os golpes da vida fossem menos duros. É, alguma coisa você deu a entender. Bom, então, nesse mundo onde eu vivia, me fizeram sofrer muito. Não, 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 não. Não, não me deixe. Depois nos vemos, Maricruz. Não, não, eu fiquei aqui. Me destruíram completamente. E tem uma pessoa que eu quero que pague caro pelas promissórias que Miguel assinou. A esposa? Confia em mim. Me conta a sua vida. Conta o que aconteceu. Miguel. Ai, Tony, eu pensei que finalmente ela fosse me contar tudo, mas não. Mais uma vez me deixou na curiosidade. Acha que a senhora que chegou e o marido, Miguel Narvaez, sejam realmente os culpados pela amargura da Maria Alessandra? Sim, Tony. Mas também o Otávio. Os três estão intimamente ligados ao mundo em que ela vivia, tentando fazer com que os golpes da vida fossem menos fortes, segundo o que ela falou. Antes de achar o pai, o Alessandro. E disse que eles a fizeram sofrer? Não, Tony. Muito mais do que isso. Disse que tinham destruído a vida dela. Isso tudo parece muito interessante. E agora, gringa-te. Oh, oh.